Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Priscila Olímpica trazendo mais um vídeo da nossa semana, né? E hoje é dia da gente ver se você já fez parte do pensamento daquela pessoa especial. Final de semana passou, de repente tem um final de semana aí que de repente algumas pessoas não se riram, né? Por conta do dia das mães aí e tal. Será que essa pessoa já pensou em você? Será que essa pessoa vai pensar em você? E o que será que ela pensou? Vamos ver? Bora ver. Então, vocês vão se conectar. Hoje eu tô com duas pirâmides, tá? Eu tô com a pirâmide de Organite e a pirâmide do Egito, tá? Meus amores, resfoquem, tá? Com calma, com tranquilidade, tá? Sem pressa nenhuma, tá? Sem pressa nenhuma, de verdade, tá? Faz a escolha com calma, respira, mentaliza a pessoa, tá? Pri, eu tenho duas pessoas, eu gostaria de saber se elas pensaram. Nomina uma pra um e outra pra outra, tá? Pode ser. Pri, precisa ser crush? Precisa ser... não, pode ser de repente uma amiga, um amigo, alguém que você de repente teve algum desentendimento. Não tem necessidade de ser uma pessoa afetiva, tá? Tipo, de coraçãozinho, tipo, de amor e tal. Pode ser qualquer tipo de pessoa, tá bom? Então, pra que o vídeo não fique muito longo e você canse, diminui o meio, bora iniciar com o Organite. Vou deixar aqui do nosso lado o outro, tá? Coloquei um baralho pra cada um, tá? Então, de repente, quem quiser se conectar com o baralho, também pode ser. Então, vamos lá, outro tchau. Faço licença a sua espiritualidade, os seus guias, pra que a gente possa fazer essa tiragem da melhor forma possível, orientando. Lembrando, meus amigos, que essa tiragem é uma tiragem no coletivo, tá? Então, adapte para a sua realidade, tá bom? Então, bora lá, vamos saber se essa pessoa... Vocês estão ansiosos, né? Bora saber se a pessoa pensou em vocês e o que pensou. Tchau. Essa pessoa pensou em... Cegonha, navio, livros. Cegonha, navio e livros. Pensou? O que pensou? Mulher, cobra, eita, chicote. O que vai fazer? Torre. Ah, passa a trincadeira. Cavaleiro. E quem gostou da invasão do Martinho no último vídeo? Cruz. Olha ele aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fala oi pro povo. Oi, povo. Ótima tiragem da minha mamãezinha. Ah, não. Hum. Hum. Ah. Ha, ha, ha. Fiquem até o último momento do vídeo. Né, filho? Né? Gente, é um momento que eu não, não paro, tá? Tipo, viver, me dar beijo. Eu não mando ele embora, não. Tá? Então, bora lá, gente. Pra quem aí se mentalizou com o organite. Então, vamos lá. Ele ou ela, essa pessoa pensou em você, fez seus pensamentos, eu já pensou em você? Meus amores, eu vejo que sim, tá? Carta da cegonha, o navio e os livros me mostrando que essa pessoa, sim, pensou em vocês, tá? Pra falar a verdade, essa pessoa, ela tá pensando em vocês, tá? Eu não sei, alguma coisa aconteceu, não sei se essa pessoa, ela foi viajar e tá com o salário de estar pensando em você durante essa viagem. Ou se, de repente, essa pessoa está sentindo que você é meio que um mistério pra ela, né? E tá pensando, tá? E é um pensamento, assim, não é ruim. É um pensamento bom, é um pensamento doce, é um pensamento de compreensão, tá? O que que ela pensou, né? E aqui, meus amores, essa pessoa, ela pensou em você de uma forma bem um tanto quente. Um tanto quente, quente. Por quê? Essa pessoa, ela pensou em você de uma maneira muito sensual, né? De uma maneira muito, sabe, te querendo mesmo, né? Um pensamento bem caliente, né? Mulher, cobra, chicote, né? Aquela coisa de querer te envolver, de querer te seduzir, de querer ter você pra ele ou pra ela, né? É uma forma muito, né? Muito quente essa pessoa pensou, né? Então, sim, vocês fizeram parte do pensamento dela, essa pessoa, ela pensou aí. Você tá nos pensamentos dela, né? Vocês estão nos pensamentos dela, sim. De uma maneira bem quente, tá? De uma maneira muito quente, tá? E o que que essa pessoa vai fazer? Meus amores, essa aqui é uma atividade bem rápida, tá? Então, tipo, não tem muito que a gente vai colocando a gente em linguiça, não, tá? E o que que a gente vê ela fazendo? Eu vejo, meus amores, primeiramente, essa pessoa continua pensando, né? Carta da Torre finalizada, a pessoa pensando muito em vocês, né? Eu vejo essa pessoa lá indo até vocês e iniciando algo, tá? Então, essa pessoa, ela vai sair desse momento, né? Tipo, de ficar pensando, de ficar meio que numa escuridão, paz, não sei o quê. E indo mesmo, sabe? Indo pra cima, indo conversar com você, indo iniciar, acabando o sofrimento que tá dentro dela, entende? Eu vejo um sofrimento aí, às vezes, muito latente dentro dessa pessoa, tá? E essa pessoa, ela pensando assim, eu vou lá, eu vou lá, vou conversar com ela e vou começar algo. Eu vou mudar a minha vida a partir de agora. Porque vocês mexeram com essa pessoa, meus amores, de uma forma muito, né? Muito diferente, vocês fizeram essa pessoa. Alguns de vocês fizeram essa pessoa entrar num desconforto pra elas mesmas se acharem, né? Pra elas mesmas se encontrarem no meio de alguma coisa e seguirem, né? E aí, essa pessoa, tipo, vocês dominaram a mente dela. E agora, o que ela pensou foi aquela coisa, tipo, de dominação, de desejo, de querer estar com você. É uma coisa muito quente, muito forte, né? E essa pessoa indo sim de encontro a vocês e fazendo o que tem que ser feito. Então, assim, é um sentimento avassalador que essa pessoa tá sentindo por vocês. Impressionante, né? Tipo, de fogo mesmo. Muito, muito doido. Muito doido mesmo, tá? Então, boa sorte aí pra vocês e eu espero que as coisas elas fluam positivamente aí no caminho de vocês. Tiragem boa, né? Tiragem arretada, vamos dizer assim, né? E bora pra segunda pirâmide, né? E bora ver. Pedindo licença pra sua espiritualidade que escolheu, a pirâmide do Egito. Conecta uma pessoa, vamos ver se ele ou ela ou essa pessoa pensou em vocês, o que pensou, o que quer fazer, o que vai fazer. E ele ou ela pensou em quem escolheu a pirâmide. Vamos lá. As estrelas. Você não pensou, né? A árvore. E o cão. O que pensou? Navio. Lírios. E a foice. Ixi, a pessoa já tá com saudade. Tá assustado. E o que vai fazer? Caminho. Chicote. Nossa, eu vou dar uma puxadinha aqui, porque esse baralho é mais comprido do que o outro. Pra não ficar saindo nada da almofada. Então, bora lá. Vamos lá, meus amores. Ó, a pessoa pensou em mim? Pensou. Tá, pensou. Tá com saudade, né? Vocês passaram aí algo muito bom pra essa pessoa, né? Então, assim, pensou. Essa pessoa, ela tá se estruturando dentro dela. Ela tá acolhendo. Ela tá... Você fez... Aqui são pessoas que fizeram muito bem pra outra. Então, vocês ficaram marcados. A pessoa tá pensando, 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 pensando mesmo em vocês. Tá? Tá pensando. Tá com saudade. Chega até, tipo, daquela dorzinha, sabe? Tipo, da pessoa tá meio que, tipo, sofrendo, né? Mas é uma dor boa, é uma dor gostosa, né? É uma dor, tipo, puxa vida, tá? Eu queria estar perto dela, né? O dele, tá? O que que essa pessoa pensou? Ela pensou que foi uma aventura muito louca, né? E que pena que chegou ao fim, né? Essa pessoa, ela pensou literalmente isso. Que pena que chegou ao fim. Porque foi tudo tão na paz. Foi tudo tão bom, tá? Tem até uma energia, de repente, meus amores, de mãe, sabe? Tipo, de amigos. Aqui é uma energia muito, tipo, muito, muito, muito doce. Sabe? Tipo, que pena que acabou. Que pena que foi embora, né? Que pena que durou tão pouco, né? Aqui foi uma duração de pouco, sabe? Essa pessoa não esperava, de repente, sentir isso. De repente, não esperava que você fosse fazer o que ela fez, né? E tem essa energia muito boa, né? Tem essa energia de... Mesmo, tá? E o que que essa pessoa vai fazer? Eu vejo essa pessoa, né? Ela agora entrando nos trilhos, né? Ela aí voltando pra vidinha dela, né? Tomando os caminhos dela, tomando as decisões dela, né? E se colocando, tipo, com a importância que ela tem na vida dela, né? Aqui eu não vejo nenhum momento, tipo, essa pessoa aqui fazendo uma ação diferenciada. Eu vejo essa pessoa apenas seguindo o caminho dela, tomando as médias na vida dela. De repente, você der uma força pra que ela siga de uma forma diferente os dias dela, né? Então, eu vejo essa pessoa com mais imponência, com essa pessoa com mais força, com mais garra, com mais intervenção, né? Pensando em vocês, tá? Então, de repente, pode ser que essa pessoa, ela vai visitar vocês mais vezes. Ou ela vai fazer agora a troca, né? De vocês terem ido, agora elas vão. Ela vai, né? Ela vai até seu encontro. Eu vejo essa energia, né? Eu vejo essa pessoa aí com os caminhos abertos agora pra ela batalhar. Pra ela lutar. E pensando em vocês, né? O que vocês fizeram pra essa pessoa nesse final de semana, seja lá o que foi, teve uma avalia muito grande. Teve uma avalia de verdade muito grande. Essa pessoa, ela tá muito grata. Essa pessoa, ela tá graticíssima pelo que vocês fizeram por ela, tá? Ou por ele, tá bom? Então, é isso, meus amores. As duas tiragens maravilhosas, né? Com uma energia muito boa, tá? Ali é uma energia de amor mesmo, sabe? A primeira é a tiragem, uma energia de amor, de fogo mesmo. E aqui uma energia mais calma, mais brana, mais tranquila, de gratidão. Gostosa a tiragem de hoje. Meus amores, vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso, fica com Deus. E tchau, tchau, tchau. Não esquece de deixar o seu like. Tchau, tchau. Obrigado.